Bonita, mano, toda rana. Lá em cima. Agora, sabe? Que barra. Pra eu conseguir falar agora. Consegui, mano. Que barra. Que barra. Que barra, meus amigos, mano. Agora? Xiii, bro. Ei, 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 ei. Minha Royale. Minha Royale, minha Royale. Afinal, você bebe? Não, não bebe. Não, não, não. Não, não. Você vai conseguir a perfeita de vencido agora, agora? Agora você vai conseguir a perfeita de... Agora eu vou conseguir a fima de... Eu não ia voltare? Voltare, bom. Ahahahah. 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 Ahahahah.